Qual você usou 10% do poder? O negócio é que o Nando Moura não foi lá fazer uma parada séria, né? Ele foi lá com o ódio dele, atrapalhar a porra do debate Que na minha opinião, o Marcelo Brigadeiro, ele tava perdendo Não é que ele tava perdendo, ele tava sendo encurralado no argumento Porque ele realmente não acredita que aquilo que ele tá falando ali é verdade Ele sabe que o Kogos tá certo Ele sabe que tem gente, tem gente muito pobre, tem gente muito humilde E que essas políticas agora do governo do PT, tá prejudicando as pessoas Então eu, não tem como... É, por exemplo, esse maluco aí, o Caspa Ele tava... parece que ele tava dentro ali da parada e tal Então ele deve saber de muita coisa que as pessoas não sabem Inclusive eu acho que esse deveria ter sido o papel do Nando Moura Em vez dele ficar, se colocar como puritano Ele deveria ter ficado dentro Falar assim, caralho, o Eduardo Bolsonaro Que porra é essa que o Bolsonaro tá fazendo aí, cara? Caralho, pô, não pode fazer... Tinha que ter tentado exercer a influência dele dentro da parada E não falar assim, ah não, não sou mais amigo de ninguém Tem agora o petista na PGR e acabou É, pois é, pois é, porque não foi questionar que porra é essa de petista na PGR Aí ele tinha que agir com honestidade Chegar e falar assim, galera, ó Questionei o Bolsonaro sobre o petista na PGR E foi por isso e isso e isso Ou então, ó Questionei o Bolsonaro, não concordo O cara botou o maluco lá porque quis E o cara é o petista na PGR, porra Mas eu não senti honestidade nenhuma no que o Nando Moura fez esse tempo inteiro Eu não senti honestidade no que ele fez esse tempo inteiro Eu acho que ele tá certo Quando ele fala lá que o Bolsonaro sentou no colo do STF Pra do Flávio Sim, né? Acredito que isso aí foi exatamente o que aconteceu Só que até aí A você defender o Lula voltar É complicado Você se abster Quando o cara fez campanha pro Aécio Neves Aí o cara se abstém do Bolsonaro Era foda É, não Eles começaram a zoar o cara Foi aquilo que eu falei Parecia adolescente brigando Quantas vezes A gente já teve discussão daquele jeito ali Eu fazendo E amigos meus fazendo Quando, tipo assim Você via que o cara tava certo Mas você queria irritar ele E o nego ficava rindo de tudo Tudo ria Tudo zoava Adolescente vive fazendo essa porra E o Nando Moura foi pra lá fazer isso Se juntou O brigadeiro também se transformou, né? E junto os dois Juntos os dois amigos Pra zoar Baltar tá gadão Vira membro aí, cara Antes de me chamar de gado O cara acabou de fuder a minha empresa Eu tenho três caras que trabalham comigo Eu tenho várias pessoas na família que eu ajudava E você quer me chamar de gado? Porque eu acho que o Bolsonaro era menos pior Não, não é banho não Eu só quero que o cara reflita Só isso Não é gado bonzinho não, cara É você ter certeza do que é melhor Não é só pra mim Porque se melhorar pra mim Vai melhorar pra tudo Vai melhorar pra todo mundo Ou pra maioria Não é porque vai melhorar só pra mim O que que melhorou desde que o Lula foi eleito? Me diz aí Só piorou E piorou muito Piorou muito O que que melhorou? Diz pra mim aí Vai Acabaram de mudar a meta fiscal do ano que vem Pois é Os caras que não vão respeitar o teto Acabaram com o teto Começaram a taxar a porra toda Voltaram com taxa de 800 remédio aí Que estavam falando que essa porra ia voltar As ações estão mais baratas É Todos os políticos da Lava Jato solto Todos no poder de volta Sérgio Cabral solto Chamando os outros de fascista Eles são fascistas? Eles são fascistas? Sérgio Cabral solto E vai voltar E o Carioca vai voltar nele Voltar Mas dizer que o governo fodeu a sua empresa É terceirizar a culpa do seu negócio Não está indo bem Pois você sabia o risco Não era algo que ia durar por muito tempo Caralho Ô Juan Vai tomar nesse c... Na cara Caralho O Aliexpress existe há quantos anos? O filiado do Aliexpress existe desde 2017 2017 E se você acha que tá Que tá tipo assim Eu Minha vida tá feita filho Entendeu? Aí eu pego e mando as pessoas Que estavam trabalhando comigo Imbora Falo ó Se vira aí Foda-se Vou ficar entubando prejuízo Pra manter ele empregado? Eu tô tranquilo cara Agora Você consegue comprar lá Uma placa de vídeo? Maneira? Não Bota aí eu consigo Beleza Paga 6 mil aí Podia pagar 3 Paga 6 porra Paga uma pra tu E uma pro Lula Ah não Eu compro uma aqui no Brasil Paga 5 Né É uma pra você E 45% pro Lula Se você acha que realmente tá bom Ok Né Vai lá Compre o curso do Nando Moura Porra O Nando Moura tem uma solução pra você E outra coisa Da mesma forma que eu Tenho a minha empresa aqui Que não é só o Aliexpress Quantas vezes em live aqui Eu já falei pra galera Falar Galera ó Tem inúmeras formas de você ganhar dinheiro na internet Cara Inúmeras E muita gente fez Olha o Yuri Que fez o canal lá do Yuri Indica Ele ficava pedindo dica pra mim De como começar o canal na internet Hoje o cara tá milionário Hoje o cara tá comprando BMW Aí Audi Viajou o mundo inteiro Tá andando de Porsche É isso aí Alguns ouvem Outros não O que acontece com o governo agora É que ele tá dificultando muito mais A vida de quem quer sair da merda O Yuri conseguiu Agora se vocês falassem Porra Caralho o Yuri conseguiu Maneiro O Fafá conseguiu Um monte de gente conseguiu O Baltar conseguiu Um monte de gente conseguiu Agora eu vou fazer também Não, não vai Não vai Porque acabou Porque o cara enfiou uma taxa de 92% em cima Ah então porque você não faz uma loja mesmo na moral Pra competir com quem? Com a Magazine Luiza? Que comprou a Kabum? Com a Terabyte? Olha o que aconteceu com a Chip Art aí Não teve como competir com os caras Não tem como competir Não existe competição Né? Os caras foram lá pra fuder o pobre Pra dar moral pra loja gigante Pra 5 lojas gigantes Americana CIA Renner Pra essas lojas aí É a loja do velho da Havan É aquela porra É Durante muito tempo Você teve liberdade na internet Liberdade pra empreender na internet Você teve tudo isso Durante muito tempo Mas acabou Acabou E agora você não pode nem botar mais a cara na internet Puto e reclamar Porque eu fui banido por discurso de ódio Tá aqui O meu Twitter tá aqui Cadê? Vamos lá Ó Twitter Tá aqui Ó Sua conta foi banida Depois de análise cuidadosa Isso aqui porque eu reclamei do imposto E eu só tenho o meu canal hoje Porque quando a gente assistiu aquela live do argentino O pessoal falou assim Baltar, sai e apaga Que essa live vai dar merda Porque aqui ó Cortes do Baltar Não era esse canal? Era Cortes Loco Baltar Cortes do Loco Baltar Aí ó Era pra ter sido o meu canal E como é que eu ia fazer? Como é que eu ia fazer? Olha o que vocês estão defendendo O cara pegou E fez um corte Deu zoando a parada Deu zoando a live do argentino O canal do cara caiu E o cara tava ganhando dinheiro com o canal Cara tinha No Aliexpress tinha muita coisa cara Não era só peça de computador não A câmera que eu comprei aqui ó Quantos fotógrafos aí Uma câmera dessa daqui é 10 mil Aí você quer Pô vou começar a tirar foto Pô sempre gostei de foto Vou comprar uma câmera maneira Vou estudar Não vai comprar cara A não ser que você tenha muito dinheiro É 10 mil aqui A câmera que eu ia comprar aqui É a Lumix GH5 Eu comprei essa câmera aqui O cara não mandou Devolver o dinheiro na época Vem aqui 14 mil Sabe quanto eu paguei? 6 mil No Alie 6 Porra você acha certo? E outra coisa Isso é errado até pra esse cara aqui Porque esse cara paga imposto Porque se a porra fosse 7 mil aqui Todo mundo ia comprar aqui Todo mundo ia comprar aqui Mas não dá É impossível você comprar aqui É impossível cara Mas tu tá milionário ou tá fudido Ô Gio Gio Style Vai na Macumba Quer saber da minha vida? Acompanha as lives aí Ou vai na Macumba Eu tenho que ganhar dinheiro cara O que eu tenho investido É patrimônio Eu tenho que trabalhar Eu tenho que ganhar dinheiro Eu não quero chegar pros caras Que trabalham comigo E falar Ó cara Não vou mais poder te pagar Pô Sinto muito Mas Não dá mais Ou então diminuir O que os caras ganham Se tivesse uma segurança No que eu faço Eu ia conseguir pagar muito mais pros caras E outra coisa Eu sempre paguei muito mais do que o combinado cara Sempre paguei mais do que o combinado E outra coisa Eu reconheço Que os caras que trabalham pra mim Mereciam ganhar muito mais Muito mais Muito mais Só que se eles forem trabalhar aí fora Eles também não vão ganhar Porque nego não dá valor cara Não dá Eu queria poder pagar mais Meu problema é que eu tô muito enviesado Não é isso não Ô Fábio É que meu problema é que eu tô muito enviesado não Cara Sabe quanto é que eu pago de imposto por mês? Eu pego 6, 7 mil assim Ó Ó 6, 7 mil e rasgo Eu postei lá no Twitter Que nego tava me chamando de sonegador de imposto Eu falei Eu não sonego imposto Paga aí ó Meu boleto aí ó Tá aí ó Paga 6 mil Rasgado 6 mil que eu podia dar pros caras Que eu podia contratar outra pessoa Assim Pegar e rasgar Vem o boleto A contadora pega pra mim aqui Manda o boleto Eu pego e rasgo 6 mil Rasgo Cara tem noção disso cara? Tem noção disso? Cara é um absurdo cara É 6 mil pra educação Isso aí Ó Quando eu trabalhava CLT Às vezes eu fazia hora extra Aí vinha lá assim Caralho Eu ganhava 6 mil e pouco na época Aí vinha lá hora extra Aí vinha 8 mil e porrada Era tudo desconto Eu pagava Eu ganhava 8 mil É porque tipo assim Era 6 mil e pouco Aí vinha 4 mil e pouco Os descontos Aí eu Fazia hora extra pra caralho E vinha 8 mil pra ganhar 6 Pra ganhar o que O que já me era de direito O que já me era de direito Aí eu chegava lá Eu lembro que a primeira vez Que eu cheguei lá Eu falei assim Pô Que desconto é esse aqui Descontou um dia de trabalho Era Não sei se era 200 reais Pô Assim Ah isso aqui é imposto do sindicato Eu falei caralho Silva enviou E o que tu diria pra o cara fazer agora Berou Não vale mandar fazer curso do Nando Moura Mas o que um cara de 24 anos Que tá num emprego Que o Deia deveria fazer pra mudar de vida Agora Com 24 anos Você vai ter que fazer um curso técnico Uma prova pra militar É isso que você vai fazer Essa é a minha opinião E depois você vai fazer Uma Faculdade E vai fazer prova oficial É isso que eu faria Você tem até 38 anos Pra conseguir fazer isso tudo Olha aí o que o André da Chipate Acha de vendedores de AliExpress Como você Yuri Fafai Semelhantes Cara Não me importa o que o nego acha Não me importa Eu gosto pra caralho do André Cara Gosto pra caralho O que aconteceu no AliExpress Era que O Estado Ele não tinha como dar conta Do serviço Que ele tava prestando Ou daquilo que ele tava cobrando Né Mas o certo Seria Diminuir O imposto daqui do Brasil Porque a gente compra lá no AliExpress Por falta de 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 opção aqui no Brasil Porque aqui não tem como o cara empreender Porque se eu pudesse empreender Aqui no Brasil De uma forma justa Eu empreenderia Como a Terabyte Como a Kabum Eu ia montar a minha empresa Mas não tem como Não tem como Você fazer isso Quando a Terabyte Pega pra mim E manda uma Uma 3080 TI Que na época custava 12 mil 4 mil era imposto Mandou no meio da pandemia Na época pra mim 3080 TI 12 mil 4 mil é imposto Imposto cara Você compra um controle de Playstation Já viu? Que custa lá 450 250 250 é imposto É mas você tem que ficar Que o Bolsonaro Ficou 4 anos Sem aumentar o salário mínimo Poda esse salário mínimo Cara Poda esse salário mínimo Não dá pra nada Salário mínimo É pra gerar desemprego É pra isso que serve O salário mínimo Tu quer contratar um cara Pra cortar o teu jardim ali Aí o cara fala Quanto é que tu vai ganhar? Tem que ser o salário mínimo Pô mas teu trabalho não vale isso É mas tu vai ter que pagar isso Então eu vou te contratar Pô Eu bora Só pra deixar claro Que eu não gosto do Lula Também não gosto do Bolsonaro Mas pra mim com o Lula É menos pior Não é o Tidos Baster Você acha que é menos pior Você acha que é menos pior Acho que você tá sendo ingênuo Muito ingênuo De achar que é menos pior Quando o Bolsonaro Ganhou a eleição Aliás Desde a época do Temer Eu falo Galera Tô comprando a ação da Petrobras Aqui Sempre falei essa porra Sempre falei Quando chegou na época Do governo do Bolsonaro Os caras pagaram Um caminhão de dividendos Que não tinha mais Onde enfiar dinheiro Mas você ficou de fora Porque você tava comprando cerveja Com dinheiro da ação Você tava comprando game Na Steam Que você nem vai jogar Em vez de você estar Prestando atenção Você tava platinando Em vez de você ter ação Da Microsoft Você tá discutindo Com o Duff comunista Os games da Microsoft Se é gote ou não Agora se você assistiu O canal aqui E você seguiu O que eu falei Sem nenhuma demagogia Igual o Nando Moura Cara Eu duvido Que tua vida não melhorou Um pouquinho que seja Marcos Ancapa enviou Fábio Tem que sonegar mesmo Baltar Imposto é roubo Não Não tem que sonegar Porque não dá pra sonegar Não existe isso De sonegar Que imposto é roubo Você não pode sonegar A empresa Quando paga pra você Ela já avisa Diretamente a Receita Federal Esperando que você vá sonegar Pra ver se você vai ser Idiota o suficiente Pra sonegar É o Fábio Tá falando merda aqui Você tá sendo ingênuo Com o viés De votar no menos pior Porque os dois são ruins Sim Mas um acabou com o meu negócio O outro não O outro permitiu Que eu abrisse uma empresa O outro permitiu Que eu falasse O que eu quisesse na internet O outro permitiu Que eu ajudasse Várias pessoas Tanto no canal Quanto na minha família Quanto empregando Permitiu que eu pudesse Ter hoje uma casa Aqui tranquila Enquanto isso O outro tá só me fodendo Que eu ainda não vi nada Que tenha melhorado O que que melhorou? Eu fui abastecer o carro A gasolina tá 6 e 15 Cadê? Onde que melhorou? Eu reclamei do imposto O nego me bloqueou No Twitter Aqui Quantas vezes Eu já tomei banho na Twitch Por discurso de ódio Por tá brincando Com o público do meu canal Né? Quantos caras tão sendo Tão sendo banidos do Brasil Aí Monarque Alan dos Panos Uma porrada de gente Fugindo do Brasil Uma porrada de gente Fugindo do Brasil Caralho Caralho Tu acha que é realmente Igualzinho? O cara saiu da cadeia E botou um monte de gente Que tava preso lá De novo no governo Pois é O brasileiro gosta de ver As pessoas na merda Isso aí Olha quantas pessoas Eu vi Falando pra mim assim Eu vou fazer o L Pra ver você se fuder Eu sabia Desde o início Que se ele Se o Lula vencesse Eles iam vir com Primeiro revanchismo Do caralho E iam vir cegamente Em cima de taxar Todo mundo Mas é aquela parada Quando você tem dinheiro Você pode platinar O teu joguinho A vontade O dinheiro Não é o objetivo Fim de nada Mas é o dinheiro Que te permite Sentar a bunda No computador E jogar Sem tá pensando Caralho Eu devia Tá trabalhando Eu devia Tá correndo atrás Não Eu tenho dinheiro E fico de viadagem Eu sei que eu fico Porque tipo assim Eu ainda me sinto Muito culpado Mas graças a Deus Eu posso chegar no mercado Lá E comprar Caralho Dez skin Pra mim Posso chegar no mercado Lá e comprar um chocolate Posso ir num Posso levar minha namorada Num restaurante E gastar 500 reais No aniversário dela Graças a Deus Sem nem olhar pra conta Eu não quero nem saber Quanto vem Eu falo pra ela Paga essa porra Que eu não quero nem ver Eu não quero saber Mas você tem Pra isso Você tem que ter dinheiro Pra isso Eu pagava metade Eu juntava metade Do que eu ganhava E é o único arrependimento Que eu tenho Em relação a isso É de não ter juntado mais Porque tipo assim Eu ganhava 4 mil 5 mil 6 mil Eu botava mil 1.500 2 mil Era pra eu ter botado 5 Ganhava 6 Eu botava 5 Era pra eu ter feito isso Eu poderia fazer as coisas Muito antes Eu poderia ter saído De casa mais cedo Tudo bem que eu não queria Sair de casa Mas Eu poderia ter alcançado Uma liberdade financeira Muito antes Tem que jogar o original Sim Sem peso Na consciência Cara O agente 47 É o que eu falo Pra todo mundo Se você Se você tá fudido Se você é um Fudido Fudido E eu digo isso Com a experiência do meu pai Porque meu pai Era um fudido Meu pai tinha que plantar Pra comer O meu pai não sabia Nem o que que era exército Eu já contei a história Do meu pai aqui Já contei a história Do meu pai Quem salvou ele Quem salvou a vida Do meu pai Foi a aeronáutica E o concurso de aeronáutica Tem todos os anos A mesma coisa Todos os anos Tem a mesma coisa Você vai tirar o pé Da lama Você vai ter uma vida Tranquila Se você for oficial ainda Vai viver tranquilo Vai ser por 50 anos Se aposenta Agora Você pode fazer Que nem eu também Que fui idiota Que quando meu pai Falava essa porra pra mim Eu ficava Não Porque Não pai Porque eu não vou Você Eu vou trabalhar Pra quem montou A ditadura militar Não Não Tem essa porra não Trabalhar com o dinheiro Do governo Eu sou contra o estado Eu fui contra Com o meu próprio pai Graças a Deus Eu consegui Ter uma carreira Ok Mas é impossível Você competir Com Serviço público É impossível E outra coisa Quando você tem Olha lá Tá na minha idade Agora 39 O cara fala assim Pô Esse cara aqui Quem é esse cara aqui Baltar 39 anos Tá ganhando quanto 10 mil Esse cara ganha 10 mil E aquele moleque Que tá chegando lá Consegue fazer o que o Baltar faz 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 melhor Ainda aceita tomar tapa na cara E ficar E ficar até tarde Beleza Manda o Baltar embora E contrata 3 desses caras aqui Pra pagar Pra pagar um terço Do salário que o Baltar recebe Pode mandar o Baltar embora É assim que o mercado funciona Cara É assim que o mercado funciona Aí tu vai ficar lá 39 anos Fudido Tendo que procurar emprego Ou você monta uma porra pra tu E outra coisa Tudo você tem que ver oportunidade Tudo você tem que ver oportunidade Tô fazendo meu trabalho aqui Mas eu tô criando um outro negócio aqui E vou fazer essa porra voar Colar com um cara que é bom pra caralho Olha os caras aqui colaram com o Davi Jones O Krois Krois era dançarino de boate Figurante da Eliana Agora tá lá Lá em Nova York Lá Andando de Tesla Com aquele maluco ruivo lá Pequeno príncipe Encolou com o cara certo, cara Trabalhou com o cara certo Qual empresa eu recomendaria investir hoje? Pô, JR Primeiro Eu não posso nem recomendar empresa nenhuma Segundo Você tem que estudar, filho Ninguém vai te dar dica de nada Se eu soubesse a empresa que era pra investir Agora eu tava investindo nela sozinho E ficando rico sozinho Oi O cara fazendo live E a esposa acordando pra ir trabalhar Quatro horas da manhã Tá vendo? Essa é a realidade Mas tu acha que eu nunca vivi essa realidade, não? Na época que eu fazia faculdade E trabalhava Eu acordava todo dia Falando assim Deus Até quando eu vou ter que sofrer desse jeito? Até quando eu vou ter que sofrer? Porque eu não aguentava Eu acordava cinco horas da manhã Pra ficar Passar quatro horas do meu dia Dentro do ônibus Trabalhar pra caralho Andar pra caralho Pra economizar dinheiro de passagem Ainda fazer faculdade Estudar Estou no fundo do poço O que me resta Agora é subir Ó, você pode pegar qualquer cara Que está fazendo live aí Qualquer um Qualquer um Qualquer um Qualquer um E outra coisa Tem muito cara Que chegou pra mim Que manda mensagem no Instagram Manda e-mail Baltar Porra, dois anos atrás Eu tava vendo você fazer live Da... Da SpaceX Da ESA Do caralho Que eu não sabia nem o que que era Eu passei Eu passei Essas porra aqui, ó Lil Vinicinho, ó Isso aqui, ó Tu vai virar mendigo Seguindo retardado Qualquer outra porra aqui, ó Tudo pra você virar retardado Ninguém nunca vai te falar isso Nunca Pois é, tá com a vida feita Mas tá enfe... Continua enfeitiçando O público analfabeto dele Então, galera Eu vou chegar lá Que é vergonhoso demais A minha esposa tá indo trabalhar E eu tô na internet até essa hora The New Game Baltar, fala o nome das provas de novo The New Game Se vira, cara Tem que... Tem que se virar, cara Tem um monte de canal dessa porra A minha carteira de ação é uma merda, ô... É uma merda A única coisa que eu fiz foi manter a... A disciplina Só isso Só isso Eu tô desde 2008 Aplicando dinheiro Eu nunca deixei de aplicar um mês sequer Silva enviou Berou Eu vou me informar sobre entrar no exercito Fazer concurso e tal Se tudo der certo Eu volto aqui pra te agradecer E mandar uma parte do primeiro salário KKK Mas tem que estudar, filho Não é fácil, não O mundo não é composto só de imbecil que assiste li o Vinicinho, não Tem muita gente estudando E outra coisa Tá cada vez mais difícil Porque tanto o exército Quanto a marinha Quanto a aeronáutica Tão priorizando vaga pra temporário Né E os de carreira Tão ficando com pouquíssimas vagas Então aproveita Aproveita enquanto dá tempo E investe dinheiro Chega lá Ó, o Gouveia passou na Polícia Federal Tá esperando aí a vaga até hoje Passou Tamo junto Grande abraço a todos Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho